Fala, galera! Professor Ricardo Barros, continuando a nossa famigerada, porém importante, nova lei de licitações. E nessa aula, meu aluno e minha aluna, vamos tratar de quê? Vamos tratar das definições da lei e também sobre os novos regimes de execução indireta, tá bom? Bom, essa aula, ela é importante, mas nem tanto. Eu diria uma importância média, tá? Já vou falar antes. Por quê? Porque em provas de carreiras policiais puras, digamos assim, como agente, escrivão, esses assuntos costumam cair muito pouco. Mas em provas de carreiras administrativas ou em provas voltadas para a área de engenharia, esse assunto despenca. Então, dependendo aí, né, da sua... do seu objetivo mesmo, né, com a aula, com os seus concursos, essa aula pode ser muito boa ou pode ser só passar por ela e nada mais. Não vou dizer descartável, porque nenhuma aula minha é descartável. Beleza? Então é isso, meu aluno. Já expliquei tudo direitinho, então vamos para a aula. Vamos junto, vem comigo e... Vem para a tela. Show de bola, show de bola, vamos lá. Começando aqui a falar de obra. Aqui são definições, tá? Então eu vou simplesmente falar aqui sobre o que cada termo significa. Obra seria toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, né, voltado aí para a engenharia. Serviço é uma atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração. Padrão não somou muita coisa. Aqui que está. Por que aqui que está? Quem já estudou a lei 10.520 de 2002, que é a lei do pregão, tem muita familiaridade com esse termo, bens e serviços comuns. Quem estudou só a lei de licitações antiga não tem nenhuma familiaridade. E quem não estudou nada não tem familiaridade nenhuma. Meu aluno, o que são bens e serviços comuns? São bens que possam ser objetivamente definidos no edital por meio de padrões usuais de mercado. Como, por exemplo, uma caneta. Uma caneta é um bem comum, ok? Um serviço de solda. Pode-se dizer que, dependendo da solda, é um serviço comum, tá bom? Então, bens e serviços comuns são esses que podem ser padronizados, objetivamente definidos, corretamente colocados em edital, sem margem para interpretação. Você vai olhar lá. Pô, o edital lhe quer mil quilos de presunto. Uma tonelada de presunto. É presunto, meu irmão. Acabou, é um bem e serviço comum, ok? Um bem de consumo, no caso. Beleza? Então, olha só aqui para a gente ver de maneira técnica. Bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. E por que é tão importante saber isso? Porque os bens e serviços comuns, eles vão poder ser licitados tanto por concorrência quanto por pregão. E o pregão, ele vai poder licitar apenas bens e serviços comuns. Por isso a importância de você entender o que é um bem e serviço comum para você lembrar que ele é exclusivo do pregão, digamos assim. Na verdade, o pregão é exclusivo dele, né? Ele não é exclusivo do pregão porque ele também pode ser por concorrência. Ele gosta aqui de um trisal, né? Mas o pregão só pode mesmo estar com bens e serviços comuns. Então tenha na ponta da língua essa definição de bem e serviço comum e vamos pra frente. Bens e serviços especiais. O que é um bem e serviço especial? Aquele que não é comum. E eu já vou adiantar pra você aqui, meu aluno. Qual é a diferença entre concorrência e pregão é que o pregão é pra licitar só bens e serviços comuns. A concorrência licita bens e serviços comuns e especiais. Perceba que o que você precisa decorar são os comuns porque os bens e serviços especiais são aqueles que por sua alta heterogeneidade ou complexidade não podem ser descritos como comuns. Perceba que a própria lei exige uma justificativa do contratante quando o bem for especial. Ou seja, o bem comum é a regra buscada pela administração pública. Quando o bem é especial, então a administração pública tem que justificar o porquê dele ser especial. por ser um bem de tecnologia, um bem aí que depende de predominantemente intelectual, coisas do tipo. Então foi o que eu falei. O ideal para a administração pública é enquadrar os bens e serviços como comuns. Deste modo, quando o bem e serviço não se enquadrar como comum, deve haver uma justificativa do contratante. Serviços e fornecimentos contínuos são aqueles serviços e compras que se destinam à manutenção da atividade administrativa. Inclusive, o serviço também pode ser com dedicação exclusiva de mão de obra quando assim necessário. Então é só um detalhe aqui para você saber. Vamos para frente. Se falamos de serviços contínuos, o que é um serviço não contínuo? É um serviço específico em período pré-determinado, podendo ser prorrogado desde que justificamente pelo prado necessário. É aquele serviço que você chama, né? Faz aqui. Pô, vai ter que prorrogar. Mas não é aquele serviço que é prorrogável, né? Em regra, digamos assim. Então, tranquilo, show de bola. Vamos que vamos. Compra toda aquisição remunerada de bens para fornecimento considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 dias. Meu aluno, compra com prazo de entrega de até 30 dias é considerada imediata, ok? Isso aqui você não pode esquecer, até porque cheirinho de prova essa questão aqui, tá bom? Então, como eu falei, compra com prazo de até 30 dias é considerada imediata e vamos pra frente. Termo de referência. Outra situação interessante. Por quê? Porque isso aqui é muito corriqueiro na administração pública, fazer termos de referências. O termo de referência é um documento necessário para a contratação de bens e serviços que deve conter variados parâmetros e elementos descritivos sobre o objeto da licitação. Perceba, então, que o termo de referência ele é necessário. Vai existir, então, para toda a contratação de bens e serviços. Alienação. Alienar é transferir domínio. Então, alienação pode ser venda, permuta, doação, investidura e por aí vai. Obras, serviços e fornecimento de grande vulto. Aqui, meu aluno, tá outra que tem cheirinho de prova. Por quê? Porque simplificou em relação à lei passada. A lei passada falava ah, não sei quanto do valor da concorrência. Aqui, não. Aqui, falou o seguinte. A obra ou fornecimento, o serviço é de mais de 200 milhões de reais? É. Então, é de grande vulto. Acabou-se. Então, ele define um valor para uma obra ou serviço de grande vulto. Então, lembre e anote. Serviço, obra, fornecimento de grande vulto é igual ou superior a 200 milhões de reais. Na verdade, é superior, né? Porque a lei deixa claro que supera. Então, se for 200 milhões, na prática, ali, no fringir dos ovos, apesar de eu achar que uma prova não iria cobrar uma situação dessas, ainda não seria grande vulto. Aprofundando, nas licitações de grande vulto, né, lembrando os 200 milhões, a administração pública pode exigir dos licitantes a comprovação da metodologia de execução antes da análise de preços, o que é lógico. Imagine se a administração pública for licitar uma ponte, uma ponte que custe 300 milhões. É uma obra gigantesca. Ela tem que cobrar dos seus licitantes que eles conseguem fazer aquela ponte. Senão, vai estar perdendo tempo a administração pegando o preço para julgar. Ok? Então, a administração pública, se achar necessário, pode cobrar uma metodologia de execução, tá, de maneira aceitável, antes da análise dos preços dos licitantes. Ok? Vamos para a frente. Cadê? Aqui é padrão, tá? Então, vou ler rapidinho. Administração pública, administração direta e indireta da União, dos Estados, DF e municípios. Lembrando que a administração direta é a União. Vou fazer uma revisãozinha. Opa! Estados, DF e municípios. E a administração indireta? Eita! Também que foi para cá. E a administração indireta é a autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Lembrando que empresa pública e sociedade de economia mista estão excluídos da abrangência da lei de licitação. Administração, órgão ou entidade pela qual a administração pública opera e atua, imprensa oficial, pode ser o Diário Oficial da União, onde você quer ver o seu nome, ou jornais oficiais dos estados e dos municípios, contratante, órgão ou entidade signatária do instrumento contratual, contratado, pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a administração pública, padrãozinho, comissão criada pela administração pública com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos a licitações. Isso aqui, meu aluno, vai aparecer bastante aí, né, durante a nossa lei, tá? Vamos falar muito aí de comissões que podem ser feitas preferencialmente por servidores efetivos, e etc, e etc, e etc. Ok? Tranquilo? Show de bola! Vamos para a frente! Produtos Manusfaturados Nacionais. Vamos lá! Produzidos no Brasil de acordo com o processo produtivo básico com as regras estabelecidas. Por que é interessante você saber isso? Porque isso aqui vai gerar margem de preferência. Então é interessante você saber a definição de produto manufaturado nacional. Matriz de riscos. Outra coisa importante que você saiba, porque é pela matriz de risco que se faz a segregação de funções. É uma cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes, né? Não é só pela matriz de risco que se faz a segregação de funções, mas também existe. Então a matriz de risco é uma cláusula contratual. Meu aluno, você deve estar me perguntando, Ricardo, eu estou lendo aqui a lei de licitações e tem definição de concorrência, de pregão, de concurso. Por que você não colocou? Porque na aula de modalidades eu vou explicar isso aí de maneira abrangente, ok? Não tem por que explicar agora para explicar de novo depois. Então fique calmo. Nada da lei aí está sendo deixado de lado. Tá bom? Vamos então para a frente. Meu aluno, o que é então execução direta e execução indireta? De maneira geral, a execução direta é quando a administração pública pode executar uma obra, um serviço, pelos seus próprios meios, ok? Ou seja, não precisa que a administração pública contrate uma outra empresa por meio de licitação para que essa empresa execute a obra. Seria uma situação que a própria administração pública sozinha poderia diretamente executar a obra, ok? Execução indireta, empreitada por preço global, contrata... Ah, e como eu já falei, execução indireta é dessa maneira. Agora olha só, na lei 8666 de 93, existiam quatro formas de execução indireta, agora existem sete. É, isso aqui aumentou. Só que não tem muita dificuldade, tá, meu aluno? Então vamos lá, vamos falar isso aqui rapidamente. Ora, empreitada por preço global, mantém igualzinho ao que tinha, né, na lei de licitações antigas, que contrata a execução por preço certo e total. Empreitada por preço unitário, também tinha na antiga, contrata a execução por preço certo de unidades determinadas. Então isso aqui é fácil, né, global, preço certo e total. Unitário, unidades. Aqui que tá uma coisa pra você lembrar. Quando se fala em empreitada integral, que também tinha na lei antiga, se fala em integralidade, de inteira responsabilidade. É como se fosse o seguinte, olha, você vai fazer tal obra pra mim? Vou. Toque seu dinheiro, faz a obra, me entrega ela, já funcionando, já passando, já tudo certo, e é tudo responsabilidade sua. É integralmente seu. Isso que é empreitada integral. Ok? Tranquilo? Show de bola. E a mais simples, que é a execução por tarefa, que é uma mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo com ou sem fornecimento de material. Agora, meu aluno, entraram aqui as novidades, né, que é a contratação integrada e a contratação semi-integrada. Meu aluno, de maneira geral, a administração pública, ela tem que fazer o projeto básico, o projeto executivo, já vamos ver o que é isso, para então a realização da obra. Esses processos de execução direta, que são a empreitada, a contratação integrada e a semi-integrada, nada mais é do que passar para a empresa contratada a obrigação de realizar o projeto básico ou o projeto executivo. Ou seja, não será mais a administração nesses dois regimes que fará o projeto básico ou executivo. Será a empresa contratada que terá essa responsabilidade de fazer o projeto básico ou o projeto executivo. Então, esse aí é o cerne da contratação integrada ou semi-integrada. Perceba que integrada é mais complexo que semi-integrada. Se eu falei que a grande coisa dessas contratações é realizar o projeto básico ou executivo por conta do contratado, qual vai ser a diferença entre os dois? É que, vem pra cá, na contratação integrada, a empresa é contratada para elaborar e desenvolver os projetos básicos e executivo e a própria obra, né? Já na semi-integrada é a mesma coisa, só que é só o projeto executivo. Então, perceba que a diferença entre as duas é como se fosse uma empreitada integral, né? Que você vai entregar ali inteira a obra, só que a diferença entre as duas é que na empreitada integral a administração pública entrega o projeto básico ou executivo e aqui o projeto básico ou executivo é feito pela contratada e nesse caso o projeto executivo é feito pela contratada. Por isso que eu falei, perceba, a diferença entre as duas é que na integrada o contratado é responsável também pelo projeto básico. Fornecimento e prestação de serviço associado. Padrão, né? é aquela coisa o seguinte, ah, eu te vendo um carro, mas também te forneço as revisões, né? Então, nada mais é do que um regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas por tempo determinado. Ok? Tranquilinho, facinho, show de bola, sem problema nenhum. Aprofundando, quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o edital obrigatoriamente terá as matriz de risco. Então, lembre-se, a matriz de risco será obrigatória para licitações de grande vulto e para qualquer tipo de contratação integrada ou semi-integrada. E nos outros casos? Aí a matriz de risco será facultativa, não será obrigatória. Vamos que vamos. E qual é, então, a diferença entre projeto básico e projeto executivo? Vamos ver agora. O projeto básico, eu vou ler aqui, tá? E depois vou explicar. Trata-se do conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço elaborado com base nas indicações de estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica, o adequado tratamento do impacto ambiental, do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos do prazo de execução. De maneira geral, meu aluno, o projeto básico é você montar como que a obra vai ser feita. Isso é o projeto básico? Ó, o impacto ambiental vai ser isso, vai precisar desse orçamento, o prazo de execução é isso, é o planejamento. Então, o projeto básico é o planejamento da obra, ok? Então, lembre-se dos termos indicação de estudos técnicos preliminares e impacto ambiental. Tá bom, Ricardo? Já entendi que projeto básico é o planejamento da obra. Qual é a diferença, então, entre o projeto básico e o executivo? Simples. O projeto executivo é você pegar o projeto básico e colocar dentro das normas pertinentes. A lei antiga trazia de maneira taxativa a BNT. Como hoje existem várias normas técnicas pertinetas, você entendeu, né? Como hoje existem várias normas técnicas, essa nova lei foi muito acertada e, em vez de colocar a BNT, colocou o seguinte, trata-se do conjunto de elementos necessários e suficientes para a execução completa da obra com base no projeto básico, ou seja, é pegar o projeto básico de acordo com as normas técnicas pertinentes. Ok? Fácil, fácil. Meu aluno, outra coisa aqui extremamente importante para você lembrar. Na lei antiga falava-se o seguinte, que tem projeto básico, projeto executivo e execução da obra. Na lei nova é a mesma coisa. Mas, na lei antiga falava que nenhuma obra pode começar sem um projeto básico. Poderia começar sem um projeto executivo, pois o projeto executivo poderia ser feito de maneira concomitante. Agora, não. Nenhuma obra pode começar sem projeto executivo. Isso está na lei. Então, lembre-se, na nova lei de licitações, nenhuma obra pode ser iniciada sem um projeto executivo. Tá bom? Então, vamos que vamos. Então, aqui está. Projeto básico, projeto executivo e execução de obras e serviços. Como eu já falei, nas contratações integradas, né, perdão, só na contratação integrada, o projeto básico e executivo é desenvolvido pela contratada. na semi-integrada, só o projeto executivo. Então, aqui eu escrevi errado, tá? Lembre que na integrada é básico e executivo e na semi-integrada é só o projeto executivo. E com essa inovação das contratações integradas e semi-integradas, na prática, fica dispensado a existência de um projeto prévio. Por quê? Porque o próprio contratado vai poder realizar. E aqui, quando a gente fala de serviços técnicos especializados, tá? Por que que é interessante a gente saber isso? Para entender um critério de inexigibilidade. Basicamente, serviço técnico é aquele serviço predominantemente cachoral, predominantemente intelectual. Isso é um serviço técnico especializado. E quando se fala notória especialização, significa que aquele profissional ou empresa já tem uma experiência naquilo que faz. basicamente isso. Então, são serviços técnicos, por exemplo, estudos, planejamentos, projetos básicos executivos, pareceres, perícias, assessorias, consultorias e avaliações em geral, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras, patrocínio ou defesa de causas judiciais, padrão, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, restauração de obras de arte e de bens de valor histórico. Em resumo, todo serviço prestado por uma especialidade profissional em que se exija qualificações técnicas e não possam ser prestados, entre aspas, por qualquer um. Adiantando, notória especialização se refere à qualidade de profissional ou de empresa cujo conceito, no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é etencial e reconhecidamente adequado. Ok? Padrãozinho, aulinha chatinha, porém necessária, espero que você tenha gostado, então é isso. Muito obrigado por tudo, te vejo na próxima. Valeu, falou e até... Até mais!